E esta semana devem ser votadas na Câmara dos Deputados as duas medidas provisórias que integram o pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo. As mudanças vão servir para equilibrar as contas públicas e garantir a manutenção de benefícios sociais. Ao vivo nós vamos conversar agora com a repórter Isabela Azevedo que tem os detalhes. Isabela, uma boa noite para você. Olá Aline, boa noite para você também. Boa noite a todos. Depois de uma reunião mais cedo com o vice-presidente da República, Michel Temer, e com parlamentares, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, voltou a dizer que as medidas provisórias são essenciais para o reequilíbrio das contas públicas. Levy afirmou que a economia brasileira está tomando novos rumos e recuperando a confiança dos investidores. É muito importante estar sendo votado no Congresso o mais rápido possível. Esse ajuste fiscal, até para a gente poder ir para aquilo que eu chamei ontem, né, a agenda além do ajuste, né, o triplo A. Então, acho que a gente tem que dar os passos, dar uma expectativa. Você vê, a Bolsa tem tido um desempenho muito favorável, né, passou de, já teve abaixo de 50 mil, hoje já está bem acima de 55 mil, né, um aumento de mais de 10%, 12% de aumento na Bolsa, o que é uma demonstração mais que qualquer outra coisa de confiança de que a economia está encontrando novos rumos. A MP665, Aline, trata de três assuntos, seguro defeso, seguro desemprego e abono salarial. Já a MP664 trata de assuntos como auxílio doença e pensão por morte. Para a gente ter uma ideia dessas mudanças, eu vou falar um pouquinho sobre o seguro defeso, que é aquele pago aos pescadores na época da reprodução dos peixes, quando eles não podem mais pescar. A proposta do governo é que esse seguro não possa ser conciliado mais com outros auxílios previdenciários e assistenciais. Além disso, o texto aprovado na Comissão Especial, que analisa o tema lá no Congresso, diz que tem que ter uma comprovação de três anos de exercício do trabalhador para receber o seguro defeso. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que não é intuito do governo diminuir direitos do trabalhador. São medidas que não retiram nenhum direito do trabalhador, são medidas que, na verdade, consertam brechas que iam até contra os programas. Como eu falei ontem, se pegar a questão do seguro defeso, o que a gente quer? No fundo, quer organizar para ficar que nem a Bolsa Família, que é um programa perene, um programa que a gente sabe que quem está ali é porque atendeu requisitos muito claros de cadastro, está certo? E é esse tipo de ação que estão nessas medidas. Como eu também falei ontem, todo mundo, quando entende o que a gente está propondo, fica extremamente confortável, porque entende que a gente não está tirando nenhum direito dos trabalhadores. A gente está fortalecendo programas que são essenciais para a tranquilidade das famílias brasileiras. A MP que trata do seguro defeso está sendo discutida no plenário da Câmara dos Deputados. Aline. Agora, Isabela, essa medida provisória ainda trata do seguro desemprego, não é? Qual a proposta de mudança desse benefício? Olha, Aline, pelo texto aprovado na Comissão Especial, que analisa o tema no Congresso Nacional, para conceder o seguro desemprego pela primeira vez, haverá uma carência de 12 meses de trabalho nos 18 meses anteriores à demissão. No segundo pedido, no segundo pedido do seguro desemprego, essa carência cai para nove meses e no terceiro, a partir do terceiro, para seis meses. Atualmente, basta que o empregado tenha trabalhado por seis meses para receber o seguro desemprego. Com você aí no estúdio. Perfeito, Isabela Azevedo, com informações ao vivo. Muito obrigada, Isabela. Obrigada, Isabela.